A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 11 versículos 29 a 32 Naquele tempo quando as multidões se reuniram em grande quantidade Jesus começou a dizer esta geração é uma geração má Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado a não ser o sinal de Jonas Com efeito assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas Assim também será o filho do homem para esta geração No dia do julgamento a rainha do sul se levantará juntamente com os homens desta geração e os condenará Porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão E aqui está quem é maior do que Salomão No dia do julgamento os ninivitas se levantarão juntamente com esta geração e a condenarão Porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas E aqui está quem é maior do que Jonas Caríssimo irmão, caríssima irmã A quaresma não é um tempo de coisas estranhas A quaresma é um tempo de pregação intensa da palavra de Nosso Senhor A quaresma é um tempo de libertação das amarras do demônio Libertação do pecado A palavra chave que nos acompanha durante todo o tempo da quaresma É a palavra conversão Conversão que quer dizer mudança de vida, transformação do coração Mudança de mentalidade Você vai por um caminho e depois segue por outro caminho Será que Deus é obrigado a fazer grandes milagres? Eu penso que o grande milagre que Ele faz é a mudança do nosso coração E que milagre poderia fazer de maior do que todos os dias na celebração da Santa Misa O pão e o vinho consagrados tornam-se verdadeiro corpo e verdadeiro sangue Alma e divindade de Nosso Senhor Jesus Cristo que nós comungamos É o milagre da Eucaristia cotidiana à nossa disposição E se Deus não fizer qualquer milagre extraordinário na minha vida ou na sua vida Nós continuaremos a acreditar nele sim Porque a primeira coisa é a mudança do coração Deus faz sim muitos milagres, muitos gestos extraordinários Mas eles não são a medida da ação de Deus A medida da ação de Deus é a salvação É a mudança do nosso coração É a transformação de dentro de cada ser humano Daí o convite que a palavra de Deus nos faz hoje A ouvirmos o chamado a conversão, a mudança de vida Quantas pessoas foram atrás de Salomão por causa da sua sabedoria As pessoas que ouviram a pregação de Jonas e acabaram escutando o chamado a conversão E hoje, a palavra de Deus nos é oferecida Que ninguém faça ouvido de mercador Deixando a palavra entrar no ouvido e saindo no outro Mas que nós todos acolhamos o chamado profundo e sério A transformação do nosso coração É a palavra de vida eterna É a palavra de vida e saindo no ouvido 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 Obrigado.